Olá, somos do Instituto Dachê e hoje vamos tirar mais uma dúvida da aluna Simone. E ela perguntou, um arco melhor influencia no som? Então, Simone, realmente ele influencia bastante no som. Então, com a qualidade do arco, se ele é equilibrado, se ele tem estabilidade ao tocar, isso ajuda muito, com certeza, em ter um som melhor no violino. E quando você comprar um arco, você deve verificar se ele é um bom arco, se ele está reto, se não está toto, ver se a crina está bem ajustada, se o vermelho do arco também está bem intacto. Então, essas são as dicas que eu dou. Realmente influencia bastante o arco de qualidade. Muito obrigado, até a próxima. Tchau!